Olá pessoal, boa tarde, aí você que está chegando agora, somos uma empresa de engenharia nacional, gera empregos aqui no Brasil, tá bom? Aproveitando aí, escreve-se no nosso canal e deixe seus comentários. Esse anúncio aqui desse produto aqui, ele transforma-se em vários produtos, porque vai ter várias medidas de comprimento de cabo, ele é ideal para o seu rádio BioFing e a descrição vai estar aqui ó, e o nosso site vai estar aqui no finalzinho aqui, tá bom? Agradeço a sua preferência de coração, você contribui para a empresa nacional e geração de empregos aqui no Brasil, tá bom? Porque a partir de agora, com a abertura de mercado aí, vamos por tudo ou nada, ou a gente se estabelece como um país decente, né? Ou vamos ser engolido pelos Estados Unidos, China e outros países, outras economias maiores que a nossa, né? Porque quando nós compramos um produto chinês ou estrangeiro, nós estamos gerando empregos lá fora e comprando aqui no Brasil, um emprego aqui, é para mim, para o seu irmão, para o seu cunhado, para o seu vizinho, enfim, empregos nacionais de qualidade. Vamos seguir nosso produto aqui ó, é um kit de cabo aqui para antenas BioFing, né? Para rádios BioFing, temos um conector SMA aqui, no caso do BioFing e vamos ir para N funções aqui, para conector UHF macho, BNC macho, TNC macho, BNC, NC, TNC, né? SMA e UHF e N. Então depende da sua necessidade aqui, tá bom? E aqui vai um conector para ligar nossa antena Dual Band aqui, tá? Vou te mostrar um aqui ó, nossa antena Dual Band que se rosquei aqui e você pode ligar ele nosso kit de antenas magnético, pode ligar ele nossa base fixa aqui para uso fixo do rádio BioFing para aumentar cobertura, no kit porta-mala, de qualquer tipo de kits, né? Porta-malas, antenas de calha. Somos uma empresa de engenharia, agora estamos partindo para o nosso nono ano de mercado. Somos uma empresa nacional de empregos aqui. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos ó, produto de alta qualidade, tá? Ou ele vai aqui com ouro industrial ou vai com banho aqui de níquel industrial com contrato aqui internamente de ouro também, tá bom? Aqui é o contrato de ouro industrial. Dá para a gente dar um zoom aqui, né? E é isso aí. Ao comprar de nossa empresa aqui, você gera empregos aqui no Brasil. Esse kit vai ser vendido de vários tamanhos, tá? De 3 metros até 7, 10 metros, enfim. Depende do anúncio que vai estar aqui, perdão, aqui no nosso site ou da sua necessidade. Como somos uma empresa de engenharia, fabricamos sobre sua necessidade. Vamos ter alguns kits padrões aí, que são os mais comuns de comercialização. Meu muito obrigado, estamos juntos aí. Feliz 2020 para todo mundo aí. E tenha em mente, vamos gerar empregos aqui no Brasil para nossos irmãos brasileiros. Um abraço, muito obrigado e agradeço aí para quem já se inscreveu no nosso canal, para quem já é nossos parceiros, representantes e distribuidores. Meu muito obrigado, um abraço e vamos à luta aí. para quem já é nossos amigos. Um abraço e vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?